Que a paz do Mestre Jesus, nos envolve, nos benfeitores espirituais, na sociedade com a atilência de estudos espíritas, possamos inspirar para que sejamos o mensageiro de Jesus. Porque Jesus é assim. Ele conta com mensageiros tirados dos portugueses mais simples. Se nos lembrarmos, na hora da escolha dos apóstolos, Ele nos escolheu. Ele, os pescadores, os carpinteiros, o chefe de família, as bolas de casa. Ele, os jovens, mais não se esqueceu dos catedráticos. Também ele escolheu o doutor da lei para ser o seu mensageiro. O doutor, mesmo aquele que está na academia, perdido em meio às pesquisas científicas, também isso pode ser o mensageiro de Jesus. Interativo de todas as classes sociais. Todos os livros intelectuais. Pessoas com vícios, pessoas sem vícios. Para ser mensageiro de Jesus, é necessário uma única coisa. Boa vontade. O resto, advém desta primeira exigência. Então, nós colocamos, como mensageiro do Senhor, essa manhã para todos. E pedindo ao Senhor que nos envolva. Doutor, dizer, os perfeitos da casa, possam nos inspirar. Bom, o nosso tema de hoje é saindo das prisões. Que prisões. Vamos lá então. E pescar nesse final de semana? E lá eu tenho tempo para isso. Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho cinco reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como o marido é ausente? O quê? Faz quinze dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala, mulher. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem. Você tem tudo o que você quer, mulher. Você tem. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer troca de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale. Eu te compro. Quê? Amor, carinho, companheiros. Ah, não, mulher. Não tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó. Vou desligar. Estou atrasado. Tchau. Paciência. O que é que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que é que você está fazendo aqui? Chegou o seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada? Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns cinco anos. Sou sadigo, há um corpo, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto, conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí. Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna de conforto, eu trabalhei para morrer. Verdade, trabalhou para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos agora, se lascou. Não, 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 espera aí, espera aí, espera aí. Tenho mal entendido essa questão. Como é que é o seu nome mesmo? Anjo da Morte. Mas para me chamar de morte mesmo, sou simples. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito para a morte. Diga lá. Quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. A vista, a vista. 40 anos. Pode falar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não veio. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó. Vamos lá por um. Mas se eu vou morrer... Agora. Mas eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher. Tão nova, tão bonita. Você é fingido, hein, rapaz? Você é falso, hein, rapaz? Você até achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru. Sabe o que você está com medo? Por quê? De ela casar com outra e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e é agora? Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco do Zé. Na Eclipse. Sanfona de ouro, não. Chuta aqui. Por que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais. Biladem, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa eu ficar empurrando os outros, rapaz. Aí chegou a sua vez, meu filho, ó. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta tá vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz? Ô, 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 senhorita. Senhorita do Pará, rapaz. Eu já tô apelando com você, hein, rapaz? Eu já tô... Eu não tô pronto pra morrer, não. Eu já tô uma morte meia cansada já, já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tentar tirar motoqueiro, meia, meia hora, motoqueiro, morre, ô. Ah, rapaz. Arruma logo pra vim te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louca, rapaz. 20 anos até a idade. Tá bom, 10 anos, então. É muito. Chama aqui uma hora que uma rua de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 anos. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas... E vocês que tão me olhando aí, o dia de vocês vai chegar e eu vou, ó. 5 dias. Ó. Ó. 5 dias. O que que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias, meu Deus do céu. Nossa. Alô? Lindalva? Sou eu? Uai, eu quem? Seu marido aí. Por que que eu tô te ligando? Não, eu... Eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né, Lindalva? Ah, você me desculpa, me perdoe, tá? É, são os negócios, né? Lindalva, eu estive pensando sobre o que que você me falou. Vai, sobre passear, uai. É? Não, vamos, vamos, vamos. O que é que me fez mudar de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, Lindalva? É. Você pode estar morto aqui 5 dias. Vamos. O que? Final de ano? Que final de ano é? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. A grande questão é exatamente isso. Pode ser que o anjo da morte não tenha engraçado quanto na imagem, né? Já tenhamos visitado e ter marcado os 5 dias. E o que que nos apresenta? O grande problema é nem morrer. E não ter vivido. É o que vamos encontrar após a morte. E é assim mesmo. Não temos horário. No dia de lançamento do nosso livro em Galapari, a nossa base espírita, foi no mesmo dia que nós lançamos aqui em Colatino. Fizemos o lançamento no domingo de manhã aqui e domingo às 18 horas lá. E naquele momento, na mesma reflexão que fizemos aqui, podem você ver a palestra, a gente fala exatamente disso, ó gente. Eu tô falando pra vocês aqui no livro, mas pode ser que amanhã eu já não esteja mais encarnado. E aí vai ficar a triste ou doce lembrança. E aí vai ficar a triste ou doce lembrança que vocês vão dizer, eu vou abrir isso, ó aquele palestrante é, pois é, correu, desencarnou. Então, fizemos a reflexão e um dos trabalhadores da nossa casa, que era um coordenador de estudo lá, assistiu a essa palestra às 18 horas. Na segunda-feira, às 19 horas, ele foi atropelado na cabeça da ponte do Galapari e teve morte instantânea, dizia para ele. Esse companheiro depois volta em comunicação e vai dizer que quando ele assistiu a palestra, me agradecendo, né, ele sentiu alguma coisa no peito e recebeu que era um recado pra ele. Então, é exatamente isso, ele assistiu a minha palestra, um grande amigo, que hoje tá na alma espiritual. Então, assim, é um amigo muito querido mesmo. Pra vocês terem ideia, foi a primeira pessoa que a gente fez, que a gente pernou um pouco, dentro da casa espírita. Não temos esse arco, como também não tem, a não ser como é o trabalhador da casa. E lá, era o trabalhador da casa. O bebê do vigílio, do exemplo do vigílio, eu falei, vou fazer isso porque ele é liderante da casa. A família dele se sentiu confortável porque eles são evangélicos, só ele é espírita. Então, a esposa, o irmão Rodrigo, ele vai ser, o corpo vai ser gerado na casa espírita ou na igreja batista. Eu disse, não faz sentido, o companheiro era liderando a nossa casa. Então, é exatamente isso. Nós podemos partir. E quais são as nossas prisões? O que é que está nos prendendo a terra hoje? E quais são as nossas prisões? Como é que nós saímos dessas prisões? No caso da história, a prisão é o apego à empresa, ao dinheiro, ao trabalho. Mas qual é a minha prisão? A prisão pode ser o apego a uma pessoa amada. Mas eu não amo. Eu não estou apegado à casa, não estou apegado ao carro, não estou apegado ao trabalho. Eu sou apegado à minha mulher. Está errado também. Porque amar é liberdade. Não sabemos quando, até quando o companheiro vai caminhar conosco. Ele pode nos deixar. Quantas vezes eu, todas as vezes que eu venho, raramente, mas na maioria das vezes eu fico hospedado na casa do vigílio. Quantas vezes a Jacque me recebeu, tanto carinho, medo, nem aquela afeição. Às vezes ela levantava de madrugada quando eu chegava, para poder lanchar comigo. E hoje, já não é mais esposo do vigílio. Já está no mundo espiritual. Pois o vigílio é muito novo. Então, se o vigílio fosse apegado a Jacque, se a Jacque fosse para ir para uma prisão, ele não continuaria caminhando. Isso não quer dizer que ele não a ama, que ele não a amou e que ele não a ama. Porque a prova de amor, a gente dá na dedicação ao outro, nos momentos difíceis. A grande maioria, quando não ama, sai fora. Quando adoece, ainda mais quando é uma doença que vai levar a pessoa, geralmente o companheiro ou companheira se afasta quando não tem amor. Então, não é que não ama, mas é amar de verdade. Porque quando você é apegado, você não ama, você possui. Da mesma forma, você é apegado à casa, ao carro, ao violão. Então, a pessoa se torna para você um objeto. Não é vantagem nenhuma a pessoa dizer, eu não sei viver sem você. Das duas, uma. Ou ela está mentindo, ou ela está doendo. É claro que os homens sabem mentir com facilidade para dizer isso para suas esposas. Então, a primeira opção é a melhor. Ou é a segunda, que a pessoa está doente. Porque, se ele não sabe viver sem você, então, se você desencarnar, ele não mais vai constituir casamento. E os homens, normalmente, vão constituir nova família. Isso aí é científico, é pesquisa. Normalmente, os homens construem nova família. Já as mulheres, nem tantas, nem todas. Mais de 50% delas permanecem na violência. Não constituem novo casamento. Então, mas, não é saudável. Essa história não sabe viver sem você. Quem ama, vive com, sem, apesar. Porque o amor, ele, na distância, não estoura, não afasta. Então, qual é a minha prisão? Como é que eu faço para sair dessa prisão? E, para a gente estudar isso, nós pesquisamos no livro Pou Nosso, do Espírito Emmanuel, através do nosso livro Chico Xavier, na missão do 15, que trata do pensamento. Então, olha o que quem manda falar para nós. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que eles produziam nos movimentos incessantes da vida. Emmanuel, quando eu estive nessa frase, ele mergulha na filosofia platônica, na ideia, na ideologia de Platão. Platão, discípulo, direto de Sócrates, foi o primeiro a falar do mundo das ideias, do mundo do pensamento. Então, as nossas prisões são mentais. Elas não são físicas, são mentais. Aquela foto anterior que mostra a algema, aquela algema física ali não prende ninguém. A que prende é a algema mental. Sócrates, preso, acusado de desvirtuar os jovens, porque ensinava a sabedoria e não as tradições gregas que os pais queriam, foi visitado por um de seus discípulos na prisão. e o discípulo disse para ele, mestre, o senhor é um dos homens mais sábios, se não mais sábios de toda a Grécia. E o senhor está preso. Que injustiça! Veja o senhor que injustiça. Ele disse que não. Quem disse que eu tenho preso ao meu filho? Ninguém me apresenta o meu pensamento. Ninguém apresenta o meu pensamento. Ou seja, só nós mesmos é quem nos apresenta. Quando eu sou objeto do outro, quando eu perco a minha capacidade humana de viver, é porque eu me objetei, eu me coexifiquei e não do outro. A gente vê as vezes mulheres que fazem dos homens, de homens, gato e sapato. Eles perdem totalmente a capacidade de vida individual. Homens que fazem das mulheres verdadeiros capachos. A culpa não é de quem faz, mas de quem permisse de fazer. Então somos nós, então. Então é só pra dizer, ninguém pode prender o meu pensamento. É minha alma. Então, tudo que nos acontece, todas as prisões, sejam elas mal ou bem, fomos nós que construímos. Se estamos presos a uma cama, quem nos prendeu ali? Nós, nós. Mas a pessoa já nasceu deficiente físico nisso? Sim. E qual o problema? Foi ela que se abresionou ali. Não nessa vida, mas em vida passada. Sempre somos nós. Então é importante que a gente perceba que cada passo que a gente dá na vida, nós caminhamos para a liberdade ou para a prisão. todas as facilidades do mundo hoje nos levam à prisão. Jesus já nos fala, cuidado com a porta da larga, cuidado com a porta da facilidade. A gente assiste na televisão os políticos, pessoas de outras áreas também, do meio jurídico, por exemplo, atolados até pescoço em corrupção. E nos indignamos, ficamos com raiva, às vezes vibrando contra esses irmãos. O que são nossos irmãos? São nossos irmãos, são pessoas doentes, doentes. Olha a vida dessas criaturas daqui a dez anos, daqui a vinte anos, compensadas até hoje mesmo. Olha a família deles, como está constituída. Observem, que os filhos aprendem com os pais de corrupção. Tem político aí da terceira, quarta, quinta geração. Tem jeito de poder judiciar da terceira, quarta, quinta geração. Então, é tão que foi plantado. Então, nós temos apenas que olhar por esses irmãos, porque eles estão caminhando para a prisão. Ainda que os nossos olhos estejam caminhando para a liberdade. É que a gente tem a visão equivocada que seja liberdade. Então, nós é que escolhemos o que queremos com o nosso pensamento. No livro dos Espíritos, no capítulo Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, olha que interessante, olha que capítulo bonito, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte interrogação, na questão 237, da obra básica da Doutrina Espírita. Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra. Aquele empresário que de forma jocosa, brincadona, abordou a realidade da vida e o tema da morte, ele vai conservar aquele apego à empresa, aos compromissos, ao dinheiro, a querer comprar tudo? Como é que funciona isso no mundo dos Espíritos? Allan Kardec faz essa pergunta. Por isso que é muito importante todos nós, espíritas, volta e meia, relem o livro dos Espíritos. A gente estuda na casa espírita, mas relem mesmo, individualmente, pegar o livro, ler a primeira até a última parte. Olha a resposta dos benefentores espirituais a Allan Kardec. Sim. Além de outras de que aí não descubrem, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, asco descurecido. Então, além das percepções, das sensações desagradáveis ou agradáveis, o Espírito vai descobrir outras. Agora, uma lógica muito simples. Se eu conservo percepções agradáveis, a tendência no mundo imortal, no mundo dos Espíritos, eu tenho percepções, mais percepções agradáveis que eu não conhecia ou desagradáveis? O que vocês acham? Agradáveis. Semelhante atrai semelhantes. Vamos imaginar, eu dei carona para uma moça na vida para cá que é dependente química. Claro que ela dizia que é dependente química, é a irmã dela, é o ex-marido, mas a gente percebe pelo discurso, pela forma de vestir e etc. Quer dizer, uma pessoa, e aí eu os Espíritos colocaram ela no meu caminho, no meu daquilo, mas ela tinha um propósito. Então, eu dizia para ela, eu tentou para ela me religião, falei que era escrita, falei que faz uma palestra, estava falando para ela, vocês imaginem uma pessoa dependente que vive no submundo um dependente de craque, ele não toma banho, ele deve alcorar, ele não come, ele vegeta, ele vive o que é a pior dentro da raça humana. Imagina uma criatura dessa quando se encarna. Além dessas sensações que ele leva, outras que ele vai experimentar, que o corpo o isolar delas. Então, é um caso muito sério. Imagina uma pessoa que odeia a outra, seja um ex-marido, uma ex-mulher, um patrão, um ex-patrão, um vizinho que tomou parte do patrimônio, ou às vezes uma pessoa querida irmã, uma irmã que às vezes briga e fica vindo com pessoas que se odeiam pela vida inteira. Então, aquela sensação de ódio faz a boca ressecar, altera o atimento cardíaco, deixa a perna bamba, traz lula de cabeça, aproveita o corpo e não vai estar. Essas sensações são provocadas pelo outro. Agora, imagina aquelas que a pessoa ainda não experimentou. Então, essas prisões realmente são perigosas para a galera de nós. Continuam os Espíritos. a inteligência é um atributo que tanto mais vivimento se manifesta no Espírito, quanto mais atravessa, quanto menos tenha que vencer. Então, a inteligência é um atributo que tanto mais vivimento se manifesta no Espírito, menos ela tem que vencer. Então, quanto mais liberdade o Espírito gozar, mais mais prazeres, mais sensações ele vai experimentar. Mas, ao mesmo tempo, o que é o bem e o mal? Thomas Hobbes, o iluminista do século XIX, um dos teóricos do direito, eu não sou advogado, eu sou professor do curso de direito, então, a gente acaba lendo, o professor filosofia do direito. Então, Thomas Hobbes diz o seguinte, o que é o bem? E ele não vai dar uma definição religiosa, ele vai dar uma definição científica, filosófica. O que é o bem? O que é o mal, melhor? O mal é tudo aquilo que nos afastamos, tudo aquilo que corremos, tudo aquilo que temos no meio. E eu vou acrescentar tudo aquilo que nos aprisiona. E o que é o bem? É tudo aquilo que desejamos. Aí, um aluno falou para mim, mas professor, por exemplo, eu desejo tomar uma cervejinha toda sexta-feira, então, tomar a cervejinha é o bem. Eu digo, agora. Olha para os seus amigos que tomaram, que tomam essa cervejinha, observa como alguns deles estavam. imagina aqueles que espantam as mulheres, aqueles que perderam suas famílias, que perderam o emprego, eles desejam, bem, podem até querer, querer e desejar, são duas coisas diferentes, de ponto de vista filosófico. trabalhar. Então, tudo aquilo de nós, que nos incomoda, que nos aprisiona, é contrário à liberdade. É o mal. Sem falar que é a dualidade cristã, né? Mas tudo é isso. Então, a todo momento, nós temos que avaliar. Qual é a relação que eu tenho com o meu trabalho? É uma relação de dependência, de prisão. Quando eu estou de férias, eu fico incomodado, doido que as férias tequilhem. Então, o seu trabalho é uma prisão. Você está de algo gerando. Não, eu tenho prazer de trabalhar. mas também eu tenho prazer de estar com a minha família, de tirar de férias. É uma relação de cada pessoa tem que fazer. O mesmo patrimônio material. Qual é a relação que eu tenho? Na casa da minha filha, que eu visitar, quando cheguei, me apresentou. Eu senti uma dor de cabeça. Meu gênio não está em casa, na hora do trabalho. quando o gênio chegou, quando ele chegou, eu senti a dor de cabeça. Falei, mas tudo bem mal acompanhado. Fiquei pensando. Eu fiquei entourando. O que você vê aqui? Aí ele apresentou uma senhora de 80 e poucos anos, com a cabeça empachada, suja de sangue. Eu disse, mas ela não tinha a visão de uma pessoa má. Aí eu falei com a minha esposa, com a minha filha, essa casa pertence a quem? Ah, aquela senhora que mora em cima. Quem morou aqui antes? Dizem que foi a mãe dela. Ela morreu. Eu pensei, mas ela está aqui ali. Nossa, pai, por isso que eu senti dor de cabeça quando eu entrei. Eu pensei, ela está aqui ali. e ela está reclamando os móveis que tiraram. A casa ficou mobiliada por três anos, com tapete, com cortina, com tudo. Graças a Deus, a última inquilina comprou, quando foi embora, levou tudo. Comprou da propriedade. Falei, eu quero ir embora, mas eu quero móveis antigos. Não é que não quer móveis. Móveis de madeira, que não existem mais hoje. Tudo é feito de pó de serra, né? Então, a moça esperta comprou os móveis e comprou. principalmente um tapete, que era a paixão da verdade da senhora. Ela levou. Isso foi uma bênção. Agora o espírito está bravo, a senhora está nervosa, porque levaram as coisas dela. Aí eu fui conversar com a filha dela, que mora em síntese. Qual a sua religião? Eu sou católica, eu disse. O homem morreu tem pouco tempo, né? Não. Pois é, não aparece. O homem morreu tem quantos anos? Há de três anos. Pois é, muito tempo. ela morreu com um problema na cabeça. Sim, como é que o senhor sabe? Não foi? Foi. Ela está sentindo dor de cabeça do aneurismo até hoje. E você já fez um benefício de tirar a sua vida daqui, mas ainda precisa de caminhar. Vale por ela, quando você for à igreja, peça a Nossa Senhora do Fátima, do Diário, e fala para ela, não é mais. Essa casa é a paixão da vida dela. Era, não é mais, era, porque a mãe estava perto do plano da filha para falar. Era a paixão da vida dela. A paixão da vida dela, agora, é a vida espiritual. Mas papai morreu tem cinco anos. Pois é, seu pai está bem, porque não era pregado da casa. Está querendo socorrer sua mãe, mas sua mãe não quer não está querendo ajuda. Então, às vezes, a casa pode ser a nossa prisão. Aquela grande casa que deixa tudo arrumadinho, tudo no lugar certinho. A minha esposa, tudo no lugar certinho, de ti amo. Ela sabe conectar, tem um alfinete na casa. Aí, de vez em quando, eu falo para ela, reflita, a casa é material. Como a tia que mostrou, o caixão não tem gaveta e nem pode levar a casa. Então, reflita sobre isso. é importante que a gente reflita a relação com os filhos. Imaginem os senhores, quem é mais chegado no vigílio, imagina o sofrimento da Jaque nos primeiros dias do desencarno por causa dos filhos. A Jaque, que está aqui ouvindo agora, ela vai ter que sublimar essa relação de saber de saber que o amor maternal está além da relação corporal. Falar isso é fácil, ainda mais sendo o homem falando. Sentir isso é diferente, ainda mais sendo mulher, porque o homem não tem noção, nós, homens, não temos noção do que seja o amor maternal. mas a companheira vai com o tempo aprendendo a transformar. Porque o problema é o amor, o amor não aprisiona ninguém, o problema é a nossa visão equivocada, infantil, psicologicamente falando, do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 10, eu encontrei a seguinte frase da minha pesquisa, O pensamento mergulhado no fluido universal ocupa o espaço dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as regrações do ar são circunscritas, ao passo que o fluido universal se esteve ao infinito. Tudo é formado a partir do pensamento. Então, a nossa vontade manipula o fluido de forma vida. Forma pensamentos não poupáveis, mas que se tornam poupáveis. A nossa reencarnação é o resultado disso. O corpo que temos hoje, seja daqueles mais madrinhos, os mais gordinhos, os mais batinhos, os mais altinhos, os mais grandinhos, os mais queimadinhos, seja como for, fomos nós quem escolhemos, fomos nós quem construímos pelo nosso pensamento o corpo que temos. Olha que coisa fantástica. E nós fazemos isso 24 horas por dia e em todos os dias da nossa vida. A gente diz assim, meu sonho é ter um câncer. Ah, não seria tão bom, ter um câncer de próstata. E aí, o indivíduo vai plasmando esse câncer e consegue ter um câncer. Um amigo que trabalha com a área do câncer em São Paulo me disse que duas senhoras foram procuradas há 10 anos atrás e disse doutor, eu estou com câncer, uma delas, eu estou com câncer. E a amiga disse, ela tem razão. Mas a senhora é médica? Não, não, eu sou amigo dela e tenho certeza que ela tem. Então vamos aos exames. E aí me fizeram uma bateria de exames. E aí o médico então, a paciente retorna e diz, olha senhor, quero dizer, quero vanabilizá-la porque a senhora não tem câncer. Ele disse, o senhor é que é o médico competente. vou procurar outro médico e procuro. Normalmente o outro médico deu o mesmo resultado diagnóstico, que é ciência, dá-lhe o aparelho, dizem-lhe o outro, não é a minha opinião do médico, mas ela não aceitava. É outro, outro. Como ele é o maior especialista, um dos maiores do Brasil em câncer de cólula, de útero, ela retornou-lhe. dez anos e dois. Doutor, oi, fulano, o senhor deve vir? Mais ou menos. Eu estive aqui há dez anos e o senhor removeu o diagnóstico. Eu disse para o senhor que eu estava com câncer, o senhor disse que não estava. Pois eu, havia o senhor, aqui os exames, agora, não, eu estou com câncer, agora. quantos médicos a história foi? Há uns dez. O que eles disseram? Todos disseram que não tinham. Mas até que eu achei um que acertou e está aqui o diagnóstico. Não é que ela acertou um que acertou, é que ao longo desses dez anos ela foi construindo o câncer de um tempo. Pensamento. Se a pessoa dissesse eu quero morrer, não mora. A vontade da minha esposa quando completou oitenta anos fomos fazer a festa, uma festança para ela, metade da família católica, metade evangélica, então, teve que ser uma festa neutra, né, e eu e a minha esposa espírita, espíritas, e aí, que era a festa. Aí eu fui cumprimentar, e disse para ela, parabéns, a senhora está entrando na quarta idade, é uma vitória. Parabéns, ela disse, não, não me parabenize, não, e tem graça no meu nome de vida antes, porque eu quero morrer. Um ano e meio depois era morrer, ela estava saudável de dar o câncer. Um ano e meio depois, gente, começou a ter depressão, o banco de andar, não sei o quê, caiu, quebrou a bacia, e aí, morre. Morre mesmo. Quem quer morrer? Pessoal, vocês brigam em casa, com o marido, com a esposa, eu quero morrer, vai morrer, quem quer morrer? É a sua vontade, pensamento e vontade. O pensamento é a energia, e a vontade é a impulsão dessa energia. Eu impulsionar a energia com a minha vontade. Eu penso, se forma o que eu quero, e a minha vontade dá vida ao pensamento. Pensar e querer. Então, todo o mundo é formado assim, até os planetas. Jesus Cristo, a serviço de Deus, com o seu pensamento cósmico, ele plasmou a terra. Ele nos dá amorado a Deus. Por isso que é o nosso centro planetário. Da mesma forma, nós vamos plasmando nos menores. Nós plasmamos o nosso lar. Quando a gente está namorando, a gente começa a planejar com tantos filhos, não sei o que. Eu vejo meu filho lá que tem namoradinha, eles começando, planejando, a casa assim. Eles já estão construindo a casa deles. eu planejando. Da mesma forma como quem planeja é o crime. Vamos entrar a tal hora, que é a hora que chega o carro blindado, não sei o que, vamos colocar a arma na cabeça do gerente, não sei o que. Não é, claro que dá o plasmando que vai acontecer. Uma coisa? Eu penso a vindo e a vontade, por si só eles não são nem bem, nem mal. Quem vai dar o direcionamento somos nós. Eles por si só são neutros. Renovar pensamentos não é fácil como parece a primeira vista desemana para nós a lição do bom avanço. Parece fácil renovar pensamento. Como é que eu faço para eu sair de um pensamento pessimista? Como é que eu mudo a estação do pensamento? Pensamento de tristeza, de mágoa, de culpa. Renovar, dizer humano, não é fácil. Por que não é fácil? Porque na natureza nós somos os únicos seres que temos pensamentos contínuos. nós pensamos sempre nunca cessamos de pensar nem na morte nem no sono. A gente o corpo dorme mas o pensamento fica se movendo e aí vamos viver o mundo do pensamento. Vamos para as colunas espirituais assistir palestra participar de atividades assistenciais ou vamos para as zonas erógenas da sexonatria do sexo livre fazendo tudo aquilo que a nossa mente plasmou enquanto estávamos encarnados. Ou vamos brigar e pedir aquela pessoa que temos ódio enquanto estamos na vigília. Aí dorme o espírito se liberta e ele é guiado pelo pensamento. Então o pensamento é vida e ele é contínuo não para. No livro dos espíritos Allan Kardec pergunta falando sobre o repouso no capítulo que trata do repouso os espíritos vão dizer para nós o repouso é para o corpo para a fadiga do corpo físico. O repouso não tira a fadiga do espírito. E aí Allan Kardec pergunta mas quando é que o espírito descansa repouso e aí os espíritos respondem no desvio do olhar olha como é que surgiu eu tirei uma olhada aqui e passei para lá já descansei espiritualmente o espírito não tem fadiga só o corpo a fadiga espiritual é a fadiga da tristeza da depressão da angústia é a prisão e aí não é uma noite de sono que vai resolver porque durante o sono o espírito continua agitado então não é fácil porque o pensamento não para demanda muita capacidade de renúncia profunda dominação de si mesmo qualidades que só o homem que só o homem não consegue sem alcançar o trabalho e o sacrifício do coração não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração primeiro ele precisa de renúncia de renúncia profunda de renúncia profunda e dominação de si mesmo na Grécia Antiga tinha uma corrente de discípulos de Sócrates chamado sínicos sínicos em grego se escreve com K químicos mas pronuncia sínico os sínicos receberam esse apelido porque sínico significa viver com cachorro viver com cão mas por que eles recebiam esse apelido porque eles não eram apegados a nada que era material a filosofia deles era desprezar totalmente os bens materiais eles eram conhecidos como Sócrates os Socráticos radicais e o líder dos sínicos desde que a palavra sínico hoje tem outro significado completamente diferente então o sínico na época era aquela pessoa que era fiel à filosofia socrática o líder do sínico chamava-se Diógenes Diógenes era famoso porque não tinha nenhum patrimônio material não tinha nem casa para morar para dormir ele dormia dentro de um barril que era cedido por um amigo não tinha nada a única coisa que Diógenes tinha era uma caneca que ele usava para tomar água só essa caneca ficava pendurada ao pescoço era só o patrimônio dele que tinha um dia Diógenes observa uma criança tomando água na pica a criança fez a mão em forma de conchinha e tomou a água disse não preciso nem da caneca mais e jogou fora a caneca Alexandre o Grande sabendo da existência de Diógenes Alexandre era muito culto Alexandre da Macedônia muito culto ele queria a dominação de si mesmo ele sabia que Diógenes tinha esse autocontrole porque dominar os outros é prisão dominar a mulher é ser escravo dominar o marido é ser escravo dominar a empresa dominar a sociedade religiosa é instabilão a verdadeira dominação é a dominação de si mesmo conter seus impulsos não agredir quando você não quer agredir pra você não ter que se arrepender falar só coisas sábias é tão ruim quando a gente fala alguma coisa e se arrepende do que já era eu fui hospedar na casa de uma amiga querida evangélica que me tratou com tanto carinho sem saber que ela era evangélica eu fiz um comentário de crítica e ela não falou nada não questionou eu fiquei sabendo com todos os outros que ela era evangélica eu disse puxa se eu pudesse voltar ao relógio de não ter dito aqui como isso me corrigiu ela me atendeu com tanto carinho fez um cozido delicioso pra mim me tratou como um rei e eu devolvi criticando a religião dela que falta de educação a minha isso é não ter controle de si mesmo isso é não dominar a si mesmo então Alexandre querendo dominar a si mesmo procura de ógenes e estão chegando com a sua cavalaria seu exército imenso que era o maior exército da terra disse pra ele você é de ógenes sou eu de ógenes de ógenes estava sentado ele disse sabe quem eu sou de ógenes disse eu sou Alexandre da Macedônia mais conhecido como Alexandre o Grande eu tenho o maior exército do mundo sou o homem mais poderoso da terra e disse pra ele diga-me o que você quer e eu te concederei qualquer coisa qualquer coisa um castelo uma cidade mulheres dinheiro o que você quiser peça que eu vou te conceder aí de óleo disse pra ele então saia da minha frente você está atrapalhando o sol bater Alexandre afrontado veja isso quer dizer se ele fosse apegado ele teria ficado medo de morrer mas não era preso a nada nem a vida física aí Alexandre disse assim se eu não fosse Alexandre que eu gostaria de ser de ógenes aumentou ainda mais a admiração dele pelo filósofo então é demanda renúncia lembra de Chico Xavier disciplina 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 renúncia domine de si mesmo porque ele precisa disso porque quando um indivíduo entra no campo da mediunidade ele fica sujeito tanto a inspiração do bem quanto a inspiração das trevas uma casa que é conduzida por um médium é uma casa que sofre riscos porque esse médium uma hora pode ser instrumento do bem outra hora pode ser instrumento das trevas é por isso que a montanha espírita o que nos conduz é o que? a codificação carriquiana não é médium os médiums são úteis com o instrumento tudo bem mas tem que ter vigilância para não ser instrumentos do mal então é disciplina e isso é difícil precisa muita renúncia precisa um sacrifício do coração mas eu tenho mesmo olha só Jesus falando do moço rico senhor o que eu preciso para encontrar o reino dos céus vá vende tudo que você tem imagina ele rico era um moço rico tem que vender tudo meu senhor tem então é esse sacrifício do coração que é difícil é difícil porque é sacrifício do coração então as nossas visões e aí continuando Emmanuel vai dizer assim modificar expressões verbais julgando que julgando que aí dessa forma vamos refundir o pensamento então muitas vezes nós nos iludimos achando que mudamos mudando palavras a gente muda pensamento porque a gente pensa falando então a gente pensa a gente imagina que mudando as palavras vamos mudar o pensamento mudando a embalagem a gente muda o pensamento é claro que é importante também mudar a embalagem mas a embalagem é apenas uma composição do pensamento nós pensamos falando e não falamos pensando é o contrário a nossa nosso pensamento tem forma de palavra e não a palavra tem forma de pensamento então a origem está no pensamento então Emmanuel fala quando a gente modifica apenas as expressões verbais a gente está equivocando aí ele diz assim pela repetição das circunstâncias encontram de novo análogas perturbações porque o obstáculo e as sombras permanecem na mente quais fantasmas temos já ouviu falar no ar do falho a pessoa solta às vezes uma coisa que não queria por quê? a cabeça dá então Jesus diz assim pecar é em pensamento então modificar o pensamento não é modificar apenas as patadas pensar é criar diz Emmanuel o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção então é necessário que a gente que a gente vigie analise os nossos pensamentos esses pensamentos devem ser extirpados ou devem ser alimentados de repente eu acordo acaba triste deprimido e os pensamentos que estão envolvendo a minha mente naquele momento devem ser alimentados não então eu vou mudar a faixa do pensamento por quê? eu não posso deixar de pensar então não tem bem bem com os pensamentos eu não quero pensar em depressão eu não quero pensar em tristeza não dá para ser ligado é uma briga frutífera o nosso querido José Raul Teixeira que está se recuperando com muita de forma muito acelerada muito rápida por causa do trabalho dele que nós precisamos do nosso divulgador espírita no mínimo Raul Teixeira que passou por uma AVC hoje já está recuperando o seu forte aconselho a cenar e ficou com o lado completamente esquecido inclusive nada fala já que ele é palestrante então o que que acontece o Raul Teixeira quando esteve aqui em Cachoeira do Pemirim ele foi fazer um seminário de passes e nesse seminário participou os adultos e a mocidade e aí na hora da pergunta o jovenzinho levantou a mão e jovem quando levanta a mão o palestrante fica de cabelo em pé porque não vem coisas assim difíceis aí o jovem porque eles são espontâneos eles falam a verdade ainda não desenvolveram uma capacidade da hipocrisia são sinceros então o jovem levantou a mão e disse assim seu Raul se eu estiver aplicando um passe e na hora eu pensar em uma mulher pelada o que que eu faço sinceridade porque os homens pensam isso mas não falam agora o jovem teve coragem eu peço para a mulher eu fico negando e falo não sabe o que você faz o Raul falou para o jovem olha para ela você quer que olhe para você já odeia querida você estava imprita agora vai embora em nome de Jesus que eu vou continuar a mulher porque você está falando não vou pensar em uma mulher pelada eu não vou pensar ela continua ali então você olha pensa já olhei agora vai com Deus que eu vou continuar no meu trabalho porque a gente não pode não pense em coisa ruim não tem como não pensar em coisa ruim porque os pensamentos eles estão soltos é chamado consciente coletivo de Jung estão soltos por aí a gente sintoniza como um rádio às vezes sem querer de repente você fala aquele meu vizinho que sujeito desgraçado aí tu caiu a vibração você sintoniza um pensamento negativo ah seria tão bom que quando fosse atravessar a rua o caminhão passava não seria tão bom aí você muda a vibração aí você pensa um novo pensamento seria tão bom que ele fosse feliz que a casa dele ficasse mais bonita que a minha que ele te comprasse um carro mais sofisticado do meu porque ele deve ser eu desejo que ele seja feliz aí você está mudando e aí você começa a imaginar seu vizinho lindo olhando pra você dizendo está vendo como eu sou mais rico que você e aí você mudou o pensamento você não quer mais que ele more apropelado então nós temos essa capacidade de mudar a fase vibratória do pensamento então a gente vai alimentar ou extinuir depende de nós e aí o o pão nosso no item 15 Emmanuel encerra dizendo assim o evangelho tem um roteiro para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade espiritual nós aqui passamos pequenos toques que usamos pra nós mesmos inclusive mas o poder verdadeiro está no evangelho de Jesus ele se converteu a vida celibatária religiosa aos 20 anos tornou-se longe seu sonho era cuidar das pessoas pobres o mosteiro ficava localizado no meio de cinco bolsões de pobreza de manhã recebia as crianças para as primeiras aulas do dia ajudava na sopa aparava o cabelo dos idosos não via a hora passar ele só ouvia o sino bater às seis horas da manhã e de novo às dezoito horas encerrando o dia de trabalho o longo dia de trabalho que ele nem percebia que passava tão rápido um dia conversando com um amigo o amigo disse pra ele você tem algum sonho? você trabalha tanto eu vejo você há 20 anos aqui na labuta no mosteiro você tem algum sonho? ele disse tem ele disse qual é o seu sonho? meu sonho é conversar com Jesus mas é fácil conversar com Jesus é só você pegar a Bíblia abrir o Novo Testamento e Jesus vai te vai te falar no coração isso não é assim eu quero conversar com Jesus olhando pra ele quando Natal começa a aproximar entra o mês de dezembro eu começo a pensar ah como eu gostaria de conversar com Jesus falar pra ele das minhas dores dos meus sonhos o amigo disse mas quando você ora você conversa com Jesus disse não eu quero conversar de olho aberto com ele você não acha que é muita pretensão da sua sua querer falar diretamente com o governador da terra isso pode ser pretensão você perguntou se eu tinha um sonho esse é meu sonho mas enquanto eu não converso com Jesus eu me consolo conversando com a minha estrela é que lá da cela onde fica olha que interessante a imagem o local onde os monges dormem chama-se cela na janela da minha cama dá acesso a uma estrela e eu sempre converso com ela ah minha estrela e aí conto pra ela as minhas dificuldades meus sonhos e essa estrela me consola até que eu possa conversar com Jesus o monge depois dessa conversa com um amigo trabalhou mais quarenta anos naquele mosteiro já estava oitenta apesar da idade avançada ele ainda fazia sopa ele ainda parava o cabelo dos seus agora amigos idosos ele ainda conversava com as crianças sentando no chão o monge um dia no mesmo deserto deita-se na sua cama com o chão de capim simples a janela pequenininha daquelas antigas ele abre a janela numa noite bonita estrelada olha pra estrela e começa a conversar com a estrela minha estrela você sabe de quem que eu estou me lembrando agora é de Jesus você deu o recado pra ele que eu pedi poxa minha estrela você sabe eu já não tenho mais tanta saúde mas eu queria conversar com Jesus e aí aos poucos ele foi parece que cochilando o cansaço foi consumido o seu rosto mas apesar dele cochilar parecia que os olhos estavam fixados naquela estrela essa estrela de repente como uma estrela cadente ela fez um deslocamento rápido no céu e ele assustou e a estrela veio meio que próximo a ele quando ele olhou a estrela estava próximo a sua janela era tanta luz que ele mal conseguia manter os olhos abertos e a estrela invadiu seu quarto e aí veio a estrela e a estrela foi ganhando fórmula era pura luz mas e fora e fixado emocionado assustado um monte de sentimentos juntos ao mesmo tempo ele olha para a estrela e a luz vai subindo e vai formando o rosto e nos pés as sandálias eram trançadas e ele então começou e foi subindo foi subindo o olhar e percebeu que era uma veste dos antigos nas aleijos e foi subindo o olhar quando o meu rosto os olhos pareciam duas esmeradas o rosto queimado mas com o semblante tosse delicado os cabelos amendoados cor de caramelo é o Senhor Jesus ele pulou da cama caiu de joelhos imediatamente aos pés de Jesus e disse é o Senhor sobre mas Senhor eu tenho tanto para te falar eu posso falar pode mas primeiro se levante e pegou pela mão ele levantou e aí ele olhou no fundo dos olhos de Jesus a alma sua alma parecia ser atraída para aqueles olhos parecia que ele ia perder a vida entrando dentro daqueles olhos de repente como lá nos contos de fada o Senhor toca dá um e 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 eram seis horas da minha da janela que agora já estava já tinha amanhecido da janela do seu quarto na sua cela ele vê os portões do mosteiro abrindo e sendo invadido por uma multidão de necessitados ele num ato automático vira-se de costas para Jesus e dirige-se para a porta para atender os necessitados e ele olha para a porta e olha para Jesus olhando para ele suave e humilde se o Senhor eu tenho tanto para te falar mas a porta aberta o compromisso no bem a liberdade do trabalho porque o trabalho consciente não aprisiona liberta Divaldo Franco é livre Chico Xavier sempre foi livre então ele abandona Jesus e desce as escadas do mosteiro e até as crianças guardam o cabelo e ele anestesia e esquece a cena que passara com ele e almoço e conversa até que novamente ele é despertado pelo sino dom e dom e dom seis da paz ele não vai para o choveiro choveiro frio e a água batendo na sua cabeça ele começa a fazer o processo de relaxamento e aí ele lembra ah meu Deus eu deixei Jesus lá no meu quarto durante sessenta anos eu sonhei em encontrar com Jesus quando eu encontrei deixei me dar no ar e voltou triste os amigos disseram você vai tomar sopa se não está sem fome cabisbaixo triste ele se dirige para a cena já é noite a cena a porta são aquelas portas de tábua plegada com gretas e lá de fora da cena pelas gretas ele vê pelas festas ele vê luz ele diz ué eu esqueci eu esqueci a vela acesa não deu de acontecer um incêndio o meu quarto tá com a com a vela ligada com a vela acesa não tinha luz ele era naquela época e ele entrou depressa no quarto com a sua surpresa Jesus estava estava lá olhando dentro o senhor não se foi ele disse não estive aqui o dia inteiro olhando para você mas senhor como eu pude deixar se você tivesse ficado sou eu quem tem dentro você estava comigo eu estava assim lembra daquele garotinho que você sentou orgulho para contar histórias era eu lembra daquela mulher com o lenço na cabeça pedindo comida era eu você lembra daquele senhor que você aparou a barba a barba cheia de rugas era eu é senhor sou eu agora é a sua vez você fala e eu sou o outro e o monge no dia seguinte abriu a cela o corpo do monge estava frio sobre o chão de capim e o monge o monge caminhava nas altas pairagens espirituais conversando com Jesus isso está no livro pontos e contos do monge muita paz a todos que Jesus nos abençoe carlos você coloca aí que eu vou já que vai estar na rede espírita gente eu quero eu trouxe de novo aqui para quem não tem todo mundo deve ter mas para quem não tiver a gente tem aí o meu livro terapêutica do perdão mas eu trouxe aqui o livro do Orson Peter Carrara já teve tensão emocional que está na sua terceira edição ele já foi sem censura e tal e o lançamento do nosso Roosevelt Adolfo Roosevelt Tiago Roosevelt vai estar aqui em Coratino no final do ano 2012 mês de novembro e o livro está sendo lançado nível nacional terapia de queijo então quem quiser depois fazer a aquisição está à disposição tá bom? Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando instruindo e unificando